A gente está na Semana Nacional de Prevenção e Combate a Incêndios e Pânico. A ideia é orientar as pessoas para evitar ocorrências desse tipo. Em Barbacena tem programação especial com ações para evitar principalmente incêndios em residências. Vamos conversar ao vivo com o repórter Marlan Klin. Ele está com a gente hoje. Boa tarde, Marlan. Conta para a gente então quais são os principais cuidados que a gente deve ter. Boa tarde, Erika. Boa tarde a todos. Olha, são medidas simples, como desligar o ferro se tiver que se deslocar do local onde está passando a roupa. Desligar o gás, de preferência colocar o botijão de gás do lado de fora de casa. As instalações elétricas, mantê-las em dias e evitar aquelas gambiarras ou jeitinho brasileiro. Vou conversar agora com o Tenente Tomás do Corpo de Bombeiros. Tenente, são medidas simples que evitam essa ocorrência de incêndio, né? Boa tarde. Boa tarde, correto. A gente pede ao morador que observe bastante a sua residência, observe o seu imóvel. Nós tivemos números agora que nos assustam. São cerca de 170 incêndios em residências na área de atuação da 2ª Companhia Independente de Bombeiros. A gente pede ao morador que observe. São regras básicas, como você bem falou. Também a questão das velas acesas e a questão também de não usar o cigarro em casa, principalmente quando estiver na hora de dormir. Hoje pela manhã, vocês percorreram aqui o centro da cidade, dando orientações, né? Como que está essa programação ao longo da semana? É a Operação Alerta Vermelho realizada hoje em todo o estado de Minas Gerais, aqui também em Barbacena, dentro da Semana Nacional de Prevenção, onde nós historiamos os imóveis aqui da área central da cidade, orientando cerca de 120 comerciantes dos cuidados básicos da prevenção de incêndios. Esse atendimento que vocês estão fazendo ao longo da semana com a população segue até domingo. Como que funciona a programação a partir de agora? A partir de agora, hoje ainda temos outros eventos também. Na sexta-feira, amanhã, teremos as competições internas de combate a incêndio com nossos bombeiros. E no domingo é o grande dia com a corrida rústica, a 14ª corrida rústica, com cerca de 150 a 200 atletas. Certo, Tenente. Obrigado pelas informações. Então, Érica, são medidas simples e que evitam um grande problema, que é o incêndio, né? Melhor evitar. Obrigada, Marlã. E uma das causas de incêndios nessa época do ano está relacionada aos fogos de artifício, que são muito usados nas festas juninas. O armazenamento precisa ser feito da forma correta. E na hora de soltar os fogos, tem que ser em local adequado para evitar atingir terrenos e ferir pessoas que estão por perto. Olha só essas dicas. Para quem gosta, há uma infinidade de fogos para se divertir nas festas juninas. E os produtos são divididos em classes. De acordo com a quantidade de pólvora. A classe A tem menos, até 20 centigramas, como o estalinho. A classe B tem no máximo 25 centigramas de pólvora por peça, como esse peãozinho. A classe C, de 25 centigramas até 6 gramas de pólvora, como o apito. E a classe D, que são os foguetes com mais de 8 gramas de pólvora. E para esse caso, é preciso ter muito cuidado na hora de soltar. De modo geral, áreas abertas, longe de áreas onde, se houver algum tipo de acidente, pode acertar alguém ou pode causar um incêndio em alguma estrutura, uma edificação. Normalmente, aumenta-se o índice de ocorrências envolvendo incêndios em vegetação, incêndios em áreas de conservação. Então, esses típicos incêndios em lotes que a gente atende nessa época do ano, eles aumentam gradativamente em razão, numa preliminar da feitura desses fogos. Os bombeiros fizeram algumas demonstrações da forma correta e os cuidados na soltura dos fogos. A pessoa acopla na base e deixa no local descampado. Claro que existem algumas precauções adjacentes que podem ser colocadas também. Por exemplo, tijolos em volta, para poder acertar um pouco mais essa base, firmar ela no chão. E aí, acendeu o pavio, deixar fazer, após os fogos estourarem, ela ter o cuidado também de estar distante para não poder ter nenhum tipo de acidente. Os cuidados vão além da hora de soltar. Há regras no armazenamento e manuseio também. Quem vende fogos de artifício precisa ter curso de responsabilidade técnica e conhecimento suficiente para orientar os consumidores. O produto mais usado pelas crianças nas festas juninas, esse daqui, olha só, o estalinho. Porque ele não precisa acender. Agora, o único cuidado que se deve ter é não jogar em cima das pessoas. Porque o estalinho foi feito para jogar no chão. Na classe desses produtos mais simples, tem os indoors. Tem que ter orientação dos pais, porque ele usa o fogo. Ele é um produto classe A. E não tem perigo de queimar. Você pode colocar a mão perto, não tem perigo. Então, ele tem que ser usado pelas crianças com todo o cuidado acompanhado pelos pais. Tem outros exemplos também usados em festas juninas, como o aviãozinho e o peão. Mas todos também precisam de atenção redobrada. Os cuidados principais é não soltar perto de pessoas, perto de árvore, de fiação. Um exemplo, o peãozinho, você tem que acender, ele sai rodando em torno de um metro. Então, não é bom ter pessoas perto. Somente a pessoa que acende sai de perto depois. Só para brincar e se divertir. Exatamente, para não estragar a diversão.